E aí família, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, eu tô aqui em um lugar que muita gente já sabe onde é, muita gente que assiste meus vídeos já sabe onde é isso aqui. E é no meu estúdio, hoje a porta tá aberta ali, hoje o cenário tá totalmente diferente, vocês vêem que o sofá que tem ali já saiu, já saiu bastante coisa daqui. Mas por quê? Muita gente vai me perguntar por quê, e o vídeo é sobre o estúdio, né gente? Ó, há muito tempo que eu não vi essa parede aqui em 3D, tava montado o cenário do podcast, e eu fico muito emocionado aqui, gente, gravando esse vídeo, eu chego a me arrepiar, de verdade. Porque esse local me trouxe muita alegria, muita felicidade, a gente gravou muito projeto bom aqui, muitos sucessos, não só pra mim, mas pra outros artistas também, artistas de nome nacionais, né? A gente fez parceria com muita gente, vai sair um clipe desse estúdio aqui ainda, vai sair um clipe. E tem muito trabalho que a gente gravou, que a gente ainda não lançou, e eu vou estar me despedindo do estúdio, porque eu vou sair daqui. E pra vocês entenderem, não é um adeus ao estúdio, tá? Eu vou voltar pro estúdio, novas etapas vêm, pra mim, né? A gente é feito de desafios e escolha, né? Eu tinha a escolha de ficar aqui, e não ter o desafio de sair, tirar tudo, ir pra um novo lugar, ter uma nova experiência, ou ficar aqui da mesma forma. Então, é sempre bom a gente ter essa experiência de mudança, e ir pra o nosso melhor, né? Se for pra o nosso melhor, vamos embora. E a gente já tá desmontando aqui, depois eu vou explicando a vocês mais o que tá acontecendo. Muita gente não vai entender nada, 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 mas esse vídeo é pra mostrar que eu tô aqui, saindo do estúdio, tirando tudo. Aquela sala ali, ó, já tá quase tudo tirado. Tão tirando o tapete, eu tô até cansado gravando esse vídeo, que eu tava tirando as coisas. Aqui também, aqui ainda tá com algumas coisas, saiu algumas caixas, mas eu saí tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Ali, ó, vocês podem ver que tá totalmente diferente. Ó, uma sala limpa, limpa, limpa. Até a acústica mudou aqui, ó. E? Tá vendo? O sofá saiu daqui, esse outro a gente afastou, pra tirar os cabos, as coisas. Aqui tinha a mesa de controle do podcast, ali tá a mesa do podcast, o cenário também já saiu. A gente vai tirar aquelas coisas, e vai sair tudo, só vai ficar o espaço. As caixas já estão por aqui, eu vou tirar o bebedouro agora também. Tirar todas essas coisas, tá uma maior bagunça, tem muita coisa aqui também. Caixas de equipamento, caixas de cafeteira que eu comprei, fiz até um vídeo sobre essa cafeteira. Aqui, ó, o case na mesa, a gente vai tirar também. Vai tirar tudo, gente. Mostrando aqui essa salinha menor, onde a gente gravava voz, outros instrumentos também, a gente já gravou bastante coisa aqui. Até podcast era feito nessa salinha aqui, ó. Ali tá a outra. E aqui, ó, tem uns armários bem grandão, com chave, que cabe bastante material, bastante equipamento. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Microfone, bastante coisa. Tem muita coisa que a gente já tirou, mas ainda ficou muita coisa. Eu tenho que comprar uns organizadores maiores, pra colocar os microfones, que são bastantes microfones. Então, organizadores menores, não vai dar. Eu comprei uns menores ali, mas não vai dar. Aqui tem mais equipamento, tem que tirar esse microfone daqui, que não era pra estar aqui. Ó. Aqui tem mais coisa também. Equipamento que a gente nunca usou. Microfone novo, tá todo aqui. A parte de cabeamento, a gente tem que tirar tudinho também. Deixa eu ir fechando, pra gente ir organizando isso. Aí vamos perguntar sobre a parte de fora, né? Como é que vai ficar. Ah, tem uns estúdios novos que a gente tá construindo e agora vai-se embora. Tá meio doido essa conversa, né? Mas é, gente. A gente tá finalizando os estúdios, tá ficando pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente vai pra outro local. Vocês vão ver. Esperem aí. Tem essas caixas aqui, ó. Que fica na parte de fora. Tem um palco. A gente vai tirar elas também. O freezer também, eu acho que vai. Com a gente. Basicamente tudo. Eu acho que só vai ficar a questão de móveis. Mesa, cadeira, armário. Essas coisas ficam. Já estão fazendo a instalação dos outros ar-condicionados aqui, ó. Um já foi colocado. Falta o outro daqui e o outro de lá, né? São ar-condicionados de 24 mil BTUs pra os estúdios. É um ar-condicionado muito potente, né? Mas pra o tamanho do estúdio é o correto. Aqui, ó. As outras caixas. Pra gente tirar e colocar lá no local. Agora vai ajudar os meninos aqui pra carregar essas caixas. Tiramos ali as caixas de som. Agora, desmontar aqui o estúdio. A parte mais triste e a parte mais feliz ao mesmo tempo, né? É triste porque a gente se apega ao local, ao ambiente. Eu criei esse ambiente com o maior detalhe possível. E tudo veio da minha cabeça. Foi os mínimos detalhes do jeito que eu queria. Então, é um local que eu me sinto muito bem. E todo mundo que chega, graças a Deus, se sente muito bem. Muito acolhido aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Pensando, essa porta eu quero desse tamanho. Quero com tudo. Vidrozinho aqui, ó. Quero um vidro enorme, grande aqui pra gente botar, tal, tal. E eu fui criando, ó. Olha lá pra dar o som aqui aqui dentro, gente. Caixa de PA. É uma pancada de som. E tudo foi bem planejado e pensado. Da forma que eu me sentisse mais à vontade aqui dentro. E que desse pra mim trabalhar sem precisar de nada, né? Muita gente que vem pra cá também tem essa sensação que eu tenho. E eu acho isso muito bom, muito interessante. E agora vamos montar e vamos para outra etapa. Começar por aqui. Tirar minha parceira. Minha X32. Que me ajudou bastante aí a gravar muitas coisas. E sempre teve aqui. E depois vamos tirar os monitores. O PC. A televisão. As caixas de som. Vai sair tudo, gente. Só vai ficar a parte de móvel mesmo, tá? A cadeira já não tá mais aqui também. Já levaram. Já não sei mais onde tá. O sofá eu vou deixar. Porque o sofá eu não vou utilizar. E eu vou deixar aqui. Tem outro sofá lá também. Esse também vai ficar. Que ele é mais pra aqui. Pra o pessoal encostar no vidro e tal. Ele também vai ficar. Tem um jardizinho ali. E o resto das coisas tudinho a gente tira. Os móveis aqui ficam. Mesa daqui sai. Tudo vai sair. Só vai ficar a parte de móveis, tá? Então vamos trabalhar. Continuamos aqui. Os organizadores que eu comprei. Já tá com a cheia isso aqui, ó. Só de cabos pequenininhos. Cabo USB. Tipo, um cabo P2. Esse tipo de coisa. USB de fonte. Cabinho de microfone. Essas coisinhas. Tá tudo aqui. Aqui eu tô comprando só os adaptadores. O hub USB. Adaptador de câmera. Adaptador, ó. De áudio. A plaquinha de áudio. Conector HDMI. Emenda. Aqui, ó. Fone, de ouvido. Essas coisas eu tô botando aqui. Pra quando eu for procurar, tá mais fácil, tá? Isso aqui tudo tem um cantinho aqui. Agora, como não vai ter, a gente precisa estar nos organizadores pra gente saber onde é que tá. Tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali. Fica mais fácil. Vou tirar esses cabos todos aqui. Desmontar tudo. Olha o tanto de cabo que tem ali que passa também. Isso tudo vai sair, gente. Tudo, tudo, tudo. Os monitores vão sair. Tem que tirar ali os adaptadores também da parede. Vai sair tudo, tudo. E tirar essa tela enorme. Que ela é do tamanho do sofá. Ó. Vocês não tem noção, mas ela é do tamanho do sofá. É porque aqui na tela não dá pra ter noção. Mas quando eu tirar eu boto ali no sofá que vocês vão ver. E aqui também eu vou tirar as coisas. Ali já tá quase. Tirar os cabos. Guardar aquele microfone. E tirar tudo que tem ali. Aí a gente finaliza uma sala. E a outra já tá quase finalizando. Tá? Falta só os puffs que eu vou levar também. A mesa. Eu tenho que comprar organizadores pra aquilo ali, gente. Eu vou ver se eu vou agora numa loja pra comprar. E organizar isso aí. Tirei quase tudo aqui. Ó. As caixas já foram retiradas. A gente vai tampar isso aí pra não ficar feio também. Aqui. A TV foi retirada. Essa amparida é enorme, tá vendo? A TV aqui, gente. Olha a altura dela. Olha o tamanho. Agora vocês têm noção, né? Ela chega aqui, ó. No meu peito. Aqui, ó. A altura do meu peito. E eu tenho 1,83. Vocês têm noção do tamanho dessa TV. Eu falo que é grande. Ninguém acredita. Essa mesa também aqui é enorme, gente. É maior do que uma mesa de jantar. Bem maior mesmo. Se fosse pra sentar aqui, dá pra sentar uma pessoa aqui. Tranquilamente. Dá pra sentar mais, eu acho, umas 6 pessoas ali. Ou. Dá pra sentar... É, eu acho que umas 5 pessoas. 6 não. Mas umas 5 pessoas ali e mais 5 aqui. É uma mesa grande, enorme. É porque aqui a gente não tem noção do tamanho, né? Vamos tirar aqueles monitores. E olha a bagunça que tá aqui. Tá uma loucura, ó. Loucura, loucura, loucura. Mas dá certo. Aquela sala ali foi. Só faltam os armários. Essa outra sala aqui tá quase. E essa daqui tá mais distante. Mas vamos retirando, vamos fazendo as coisas. Ali tem um bocado de cabo, fio, que passa. A gente desmonta essa parte pra passar cabos. Ali tem mais cabo. Tem muito cabo dentro do estúdio. E quando você vai tirando é que você vai vendo. Ó. Isso aqui eu já tirei dali. Tá tudo bem enroladinho, mas tem bastante cabo aqui. Tem mais cabo de força ali. Cabo aqui, aqui. Ó. Aqui tem mais. E por ali tem bastante. Tem muitos cabos que eu vou deixar aí. Não vou tirar. Porque também não vou usar. E são cabos que se eu tirar pra colocar de novo. Vai dar um trabalhinho. Aí eu disse, ah. Deixa aí mesmo. Gente, eu trouxe bastante coisa aqui pra casa. Já estou aqui, ó. Coloquei nos organizadores. Tá tudo certinho ali. Organizador ali também, ó. Bastante coisa. Os cabos estão por aqui. Tá tudo bem organizado aqui. Né? Mais ou menos, vamos dizer assim. Tem umas coisas nas caixas ali. Que depois eu pretendo tirar essa caixa também. Tá o organizador. Tudinho bem direitinho. As caixas de direção que estavam lá também. Tá aqui. Os monitores. TVs. Tem bastante coisa. Aqui, ó. Também tem mais coisa. Aqui. Aqui também tem mais coisa. Ali, ali, ó. Tá cheio de coisa, gente. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Nessa baguncinha aqui. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Por que isso tudo. Nesse vídeo. Mas até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.